Foi no momento de maior desespero que a jovem tomou uma atitude corajosa e gritou por socorro. Quando a gente passou o viaduto aqui, eu vi que tinha umas quatro motos atrás da gente. Eu consegui puxar o freio de mão, abaixei o vidro, gritei por socorro. Aí os mototeiros me viram acelerando a mão. Eu creio que eles não devem nem ter entendido muito os gritos por conta do som. Mas como eu estava com a mão acenando e tinha acabado de puxar o freio de mão, acho que eles entenderam que era um pedido de socorro, começaram a perseguir o carro. A jovem estava na porta de um shopping quando chamou o motorista por aplicativo. Ali no celular aparecia o modelo do carro e a placa e a foto e o nome do motorista, Thiago. Quando entrou no carro, ela até percebeu que se tratava do mesmo modelo e a placa do veículo, mas não reparou no rosto do motorista, que era completamente diferente do que aparecia ali no aplicativo dela. Ela passou quase uma hora dentro desse carro, momentos de muito desespero. E tudo começou com piadinhas e perguntas ofensivas. Antes ele fez umas brincadeiras sem graça. Eu falei que eu não cobraria nada porque eu não faço essas coisas. E não ficaria com ele também, porque não sou de fazer essas coisas e tal. O motorista, na verdade, é Cristiano Alves Fernandes. A jovem conta que o viu usando cocaína. Quando a gente parou no sinal, ele abriu a janela dele um pouco, pegou um bombril de dentro do bolso, uma coisa amarela. E eu achei que fosse cocaína, porque eu vi ele aproximando até o rosto. E eu vi a fumaça saindo do carro. Foi só um pouco de fumaça, bem rápida. Ela diz que a todo momento ele a acusava de ter roubado um valor da conta dele. Ele falou bem assim, que o que eu ia querer? Se eu ia querer que eu devolvesse o dinheiro a ele, ou que ele desse um sumiço? Eu perguntei qual o dinheiro. Ele falou que... Se eu tava achando que ele era besta, que ele já tinha visto eu tirando o dinheiro do aplicativo dele, dizendo que eu tinha hackeado o aplicativo dele, tirado mais de 4 mil. Não conheço, nunca vi na minha vida. E ele falou que eu tava hackeando o aplicativo dele. E falou que queria o dinheiro de volta. E aí eu não sabia que dinheiro. Eu falei que se fosse dinheiro da corrida eu ia pagar, eu não ia deixar de pagar. Foi aí que ela percebeu que algo muito ruim poderia acontecer. Eu pedindo pra ele parar, pelo amor de Deus, que eu só queria descer. E ele falando que ia sumir comigo. Para abafar os gritos da jovem, o motorista aumentou o volume do som do carro e conseguiu travar as portas e os vidros. Num momento de desespero, a jovem puxou o freio de mão, conseguiu baixar um dos vidros e gritar por socorro. Foi aí que alguns motoqueiros que estavam ao redor do carro perceberam o desespero dela e começaram a seguir o veículo. Essa perseguição durou alguns minutos, porque o motorista começou a acelerar. A perseguição só acabou aqui, em frente ao 42º Batalhão da Polícia Militar. Ela estava chorando o tempo todo. Como ele alegou que estava sendo roubado, de início a gente teve que ouvir ambos. Mas ao ouvir ela, a sequência, a lógica em si que ela foi mostrando pra nós, assim, estava bem translúcido que ela estava sendo verdadeira. E que ela, sim, estava sendo vítima. Nesse dia, ele estava usando a conta de um dos aplicativos, que são vários aplicativos de chamada de viagem. Um dos aplicativos, que era o que ela tinha utilizado, ele estava usando na conta de outra pessoa, que alugou essa conta pra ele. Então, o motorista que alugou também está errado. Mas ele tem outros aplicativos no nome dele. A profissão dele é motorista. A polícia percebeu que ele estava alterado. O relato da mulher sobre o uso de uma esponja de aço reforçou o uso de droga. A gente sabe que os usuários de droga, eles usam a esponja de aço pra colocar o crack, né, que é um substrato da cocaína. E eles utilizam quando não tem cachimbo, que é justamente pra não queimar o dedo. Ela tem uma queima rápida. E ele já tinha, então, inalado isso. Então, ele estava sob efeito de droga. O homem não tinha passagem pela polícia. E agora está preso por tentativa de sequestro. A mulher está em casa, ainda muito assustada. A moça está em fase de recuperação, né, ela está com a família. Inclusive, a gente falou também com a mãe dela. Tentamos dar o apoio, né, naquele momento. E o sujeito, ele ficou, de fato, preso. Mesmo ele sendo primário, o juiz decretou, né, a prisão dele em flagrante foi transformada em preventiva. Ele não foi solto na audiência de custódia. E agora está à disposição do Poder Judiciário. E agora está aqui, né? Obrigado.